E aí meu pessoal, o vídeo de hoje Nós vamos lá pra Cana Fístula Ver se encontra lá uns bezerros pra gente comprar Vai eu, Jayane e Letícia Nós três, minha negra vai ficar em casa Ajeitando aqui o almoço Meio dia mais ou menos nós estamos chegando, se Deus quiser Deus quiser, né? Que Deus proteja que dê tudo certo lá nas compras E vai ver que Deus é bom demais Deus é bom demais, é Eu vou ver se eu escolhi um gatozinho lá, uns bezerros Nelore Eu gostei dessa raça Nelore Eu botei lá embaixo e desenvolveu bem Tá um bichão já grande Aí eu vou ver se eu encontro tudo macho Porque eu quero comprar só macho Já tenho dois lá Quero comprar mais uns quatro, cinco Depende Depois eu compro mais outros quatro Mas hoje eu vou ver se eu encontro pelo menos uns quatro Né? Então vamos lá agora Aí lá nós mostramos lá no curral Mostramos lá na feira De Cana Fístula, como é e tudo E se Deus quiser vai dar tudo certo Eu vou trazer os bichinhos hoje Se Deus quiser eu vou ficar rezando aqui É bom Agora desde aquele lado ali Imagina ali o Serrote do Vento Aquela montanha mais alta lá É bonita essa... É bonita essas pachadas aqui Essas planícias Chegamos aqui no povoado Cana Fístula Aqui é a igreja Aqui o povoado E o curral fica ali embaixo Tá vendo? Aí vamos agora pra lá Aqui é o curral dos animais Vamos trabalhar aqui no mundo Vamos trabalhar aqui no mundo Vamos trabalhar aqui no mundo Aqui é o que chega aí !? Fica aqui, Clemson Ele vende a R$ 2,00 Espera R$ 2,00 Pode vender aí, ó Esses Nelor, né? Como é o prefeito? Você quer só Nelor, né? É só os brancos Você para agora, né? Ele vende a R$ 3,00, né, gente? R$ 3,00, tá ali, mano Eu vende mais barato, pessoal Só que eu faço R$ 20,00 Eu não quero Faço R$ 20,00 mesmo aqui Não, só vou querer R$ 4,00 Aqui eu vende aqui também Esse é mais pequeno, né? Esse aqui eu vende a R$ 3,00 Esse aqui eu vende a R$ 5,00 Quer que eu separe R$ 5,00? Eu separe R$ 5,00 por R$ 15,00 Agora tá pra dar pra mim Vai dar pra mim, né? Vai dar de fora, não Vamos ser R$ 5,00 aqui Tem pra você passar pra você ver? Eu tenho pra descender, né? Eu tenho pra descender, né? E agora tá aqui mesmo, né? Pronto, daqui a pouco nós conversos Vamos ver O gado hoje tá caro, minha gente Tá afim de comprar hoje Mandou segurar, minha Aqui é fêmea E agora tá com o outro É fêmea Que bom O outro É fêmea É fêmea R$ 4,00 R$ 1,00 Pega a kontra O outro O outro Pega a pede O outro Pega a pede Eu tenho 10 mil horas menor assim. O senhor quer ver esse? Tem uns 15. O senhor compra uns 15? Você separa para o senhor ver? 5. Quer que eu separa os 5? Não, aqui não é esse. O senhor quer branco ou esse? Branco. Eu vou vender esse tipo para mim da banca aí a... 3,75. 3,75. Vai branco assim, olha. Ué? Ué? É, o que eu venho aí? 10. Não, não. Vamos dar baita uma boa. Eu não vou, eu comprei sozinha. 2,5 mil, né? 2,5 mil, né? 2,5 mil, né? 3 mil, né? 3 mil, né? 3 mil. 1,5 mil, né? Os bichão, os bichão tava lá no começo, que era 3 mil, né? 3 mil, cada bichão, né? Estou mais agradando daqueles lá. Vamos pra lá. Vamos dar uma olhada no começo, quando nós cheguemos, que tinha uns de 3 mil lá, mas era grande. Isso aqui é pequeno e eles estão querendo R$3.000 também, mas vamos lá, vamos lá, olha, a Síndia tá lá. Mas como é esse? R$2.750. 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 Tá mais aumentado? Tá maior que os outros. Tá maior que os de lá. Tá menor que os de R$3.000. É. Tá querendo R$3.000. R$3.000 e esse aqui eles faziam mais barato, né? É, eles dão uns puxão de R$3.000 pra... Se fosse de R$3.000, tão grande. Tão grande, né? Mобыira. B'sé. Mhã tá de novo... Que não boxou? Se está,levante esse aqui. É, mas que estive. Lestos deles não chegam lá. Durante tudo. F Museu, desfeiras. Daia sigues aqui os demas. Ai, antic 식으로 ele até, Mã. O povo tá só do bom aqui Eu vou tirar os quatro, não esqueça os quatro que vocês verem Eu vou tirar esse aqui, aquele e aquele Vou deixar cinco, vou dar pra fazer preço nos cinco Vou deixar cinco aqui, vou dar pra fazer preço Cinco menor, esses dois aqui Os cinco menor aqui Cinco menor Cinco menor Vou deixar o cinco Pra ficar ralinho Meu avê, meu avê, peraí Uhum Tem que vender esses maiores Tem que vender três? É bem maior, né? Bem maior mesmo É E esses menores também é o meu que eles Então Eu preciso pra trás Tão que ele não faz de dormir de sete Mas eu preferi esse aqui de sete Menor desse aqui é mais maior que aquele da minha É É É Puro, sabe? Agora puro Olha aí, meu pessoal Olha aí, meu pessoal Já dei uma pesquisada aqui nos curral Tudinho Já andei Nas minhas meninas E o Curral que eu achei melhor foi esse aqui Água mineral Água mineral Foi o primeiro Que eu cheguei e olhei E gostei dos vizinhos aqui, ó Tudo neloro puro Tudo macho E tudo neloro assim branquinho Aí Aí o preço aqui tá mais Mais melhor do que lá pra baixo Ele tava de três mil Mas era menor E esse Isso aqui Ele vai dar um abatimento assim Aí eu acho que vai ser a menos de três Aí vamos conversar com ele Ele vai separar cinco Desses aí E vamos Entrar em acordo no preço Pra ver como vai ficar cada um Mas o que eu me interessei mais foi esse aqui E tudo bonito E tudo bonito Aí vamos Esperar pra ele separar Vai tirar três desses maiores Vai deixar os cinco de um tamanho só Tá certo? Fica à vontade Tá certo? Fica à vontade Tá rendido aqui, mano Cuidado Olha eu, tá louco Ei, já passou Bora lá Pegar os pequenininhos Ele vai trazer os pequenininhos agora Aí Ficou bom? Ficou na medida Ficou os menores Não foi? O senhor vai dar pra onde esse gado? Pra Rainha Isabel Pra Rainha Isabel? Você mora lá, é? É, pra cacelha dele É, pra cacelha dele É, pra cacelha dele É, pra cacelha dele É Esse cacelha meu colega tá aí É Por quanto? Por quinze mil A três mil Eu vendi a três mil Eu vendi a três mil Logo cedo você disse Que fazia um preço melhor Estou rindo E foi tirado os maiores Né? Mais cacelha O pau que é bom O pau que é bom É, pra cacelha Eu tô dizendo que é três mil Agora se você aparecer com trinta Desce eu compro É cinco mil Vai Mas você, ó Você tá acompanhando com essa cacelha Eu vou tirar o ruto maior E vou a gente tá Mas o cara é três e duzentos Quer ficar três e duzentos Pra cacelhinho? Olha as ruas Esse dez mil Esse zé o moque é mil Vai ter o que tá fez ali Olha esse aqui Você vai ser que entra Tem bom Vai pra gente não conversar É, pode ir pro negócio Sem arrepender não Eu só dou um pouquinho Eu só dou um pouquinho Eu só dou um pouquinho Só dou um pouquinho Agora eu vou vender de quinze Eu não vendo Isso é o que eu mando eu vender E o pé de Deus vai ter lucro Eu vendo pra quem for daqui a trinta Se eu quiser vender Eu ir lá e dá lucro E aí meu pessoal tá tudo tudo resolvido aqui já comprei aqui comprei cinco a três mil saiu a três mil certinho não teve como ele baixar mais o preço não mas eu gostei do lugar já grandinho e tudo legítimo né né logo legítimo mesmo puro aí gostei e fechei o negócio agora nós vamos para casa vamos esperar ele chegar aqui é quem vai levar no carro dele no caminhão aí vou esperar lá para desembarcar para levar lá para o cercado agora também para casa e tentando aqui fazer a manobra para desembarcar ali ó eu acho que eu vou subir ali para cima para desembarcar eles vão ter que subir a candutora ele pode se espantar comigo tem um inalo em cima no cavalo já esperando para eles não subirem direto eles vão descer aqui nessa estradinha aqui ele resolveu trazer para aqui mesmo ele disse que para pular na rebanceira pode colocar a cerca que a cerca é baixinha fraca aí ele pode se dá para correr para o lado do sítio aí estão trazendo para aqui que aqui dá para ele para pular aqui no chão e para desembarcar o pneu aqui ó já fica mais aqui assim né é eu ali né eu sei aqui vocês passaram muito para seguir na volta de volta né é mas nós ficamos tudo aqui e o lá é é é é eu acho que ele pula aqui também é a entrada é a entrada é o carro é barco é aí é o quanto é melhor que tá onde ele tá Agora vamos abrir ali para ver se eles conseguem pular Ah foi isso não foi? Atrasou Agora é a hora do vamos ver Sobe Tanto terceiro Vamos que vamos dando nada ali na frente Vai ali Lá embaixo, quando chegar lá embaixo eu mostro Aqui é o gado geral desses aqui Esse cercado Agora vou descer para mostrar lá Vamos ficar lá no meu terreno Lá no cercado Olha aqui emergente o poço Que a máquina acabou aqui, está uma beleza por encher mais Muita água tem agora Graças a Deus Aí eles estão ali, os bezerros já vão subindo Tinha dois aqueles dois da frente Com esses cinco que eu comprei Fez sete agora Se Deus quiser logo logo eu compro mais um Tem uns quatro, três ou quatro para fazer uns dez Dez ou dois por aí E o espaço aqui é muito baixo E o espaço aqui é muito baixo Lá em cima é muito baixo É todo verde Está vendo nessa época do verão Esse capim é muito bom esse capim Maçai É resistente à seca mesmo Porque outros tipos de capim ali Já está ficando mais seco Do outro cercado Do outro cercado vizinho Enquanto esse aqui Ainda está verde Porque o capim é É mais resistente à seca Eu gostei desse capim Os bichos foi esse que eu comprei Os bezerros E é o vídeo que eu estou apresentando para vocês Desde o início da compra Até agora E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço bem carinhoso Para todos vocês que acompanham o nosso canal Tchau minha gente Fiquem com Deus Um abraço